Castelar Filho, presidente do Conselho Deliberativo, quer ser ou não presidente do Galo, isso vai rachar o Galo? Vem comigo que eu vou te explicar tudo, tudo, tudo nesse vídeo sensacional, mas você sabe né, sempre depois da abertura. Então, bora lá! Chega junto, devoto! Muito boa noite, seja bem-vindo a essa sexta-feira espetacular. Parei mais um vídeo pra você e o vídeo de hoje é Castelar, ele mesmo, Castelar Filho, vamos colocar a imagem dele pra vocês aqui. Quer ser ou não presidente do Galo? Galera, isso vai dar um bafafá, mas isso vai dar um bafafá, vai nego chegar aqui e falar, você quer tumultuar bem? Você quer criar problema? Vê o vídeo até o final, vamos ver se eu quero criar o problema. Eu só tô te informando do futuro, do que possivelmente pode acontecer no Galo, porque não tem brigadeira não. Mas antes você sabe, eu tô fazendo aquele trabalho bacana demais, ajudando as pessoas aqui gratuitamente, sem cobrar um real, pra indicar os negócios delas, dos pequenos empreendedores nessa fase Corona. Não dá pra divulgar todo mundo de uma vez, mas todo dia eu divulgo pelo menos uma empresa. E hoje nós vamos falar aí ó, da Dona Gula, isso mesmo galera, a Dona Gula tá localizada lá em Contagem com os melhores salgados, bolos e doces para a sua festa e sua família. Tá precisando de um docinho pra festa? É com a Dona Gula. Liga lá pra turma da Dona Gula. O DDD é 31, né? E o número é 3395-3289 ou WhatsApp. Onde que você fala? No 98876-1663. Tem o Instagram e o Face da Dona Gula aí ó. Chama Dona Gula Buffet. Só procurar tanto no Face quanto no Instagram que você vai localizar tudo, beleza? Vou voltar pra mim, né? Vamos começar esse vídeo espetacular aí pra vocês. Muita coisa pra falar e dizer. Não são assuntos aleatórios, né galera? O que tá acontecendo é o seguinte, galera. O Castelar, ele é filho do Castelar Pai, portanto que ele chama Castelar Filho. O filho, ele é um advogado criminalista muito conhecido, tá? Não é qualquer um não, tá galera? Ele é um grande advogado. Ele é um advogado criminalista. Ele é formado pela PUC. Já foi procurador aqui ó. Tô vendo aqui ó. Procurador-Geral de Justiça. Ele já foi procurador do Conselho Nacional. Ele já foi vice-presidente de negócios jurídicos do Banco do Estado do Benji, né? E secretário do Estado. E hoje ele é, né? Eleito, eleito, em chapa única com o apoio do Sérgio Sete Câmara, presidente do Conselho. Sabe quem que é o vice dele? Rafael Menino. Ou seja, não houve oposição, não houve chapa de oposição. O Sete Câmara apoiou. O Calil nem foi lá votar. Aí vocês vão me perguntar, mas por que o Calil não foi lá votar? Galera, as coisas no Atlético não estão dando certo. As coisas não estão indo pra um caminho bom. Nós vamos devagarzinho explicando pra vocês. Não dá pra soltar tudo de uma vez, mas tudo indica que vai haver um racha político no Atlético. Já fiz um vídeo pra vocês sobre isso. Tá aqui na descrição. Tem um vídeo relatando sobre isso. E realmente, galera, as coisas não estão caminhando pra um lugar legal. Acompanha esse vídeo aqui, onde eu explico aí das guerras começando. Sabe, as coisas estão desandando. E eu vou começar te explicando o seguinte. O Castelar, ele foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Galo, com apoio das duas chapas, né? E ele foi eleito com pura anonimidade, com 187 votos válidos, substituindo o grupo. Quem lembra do grupo, ele tá aí. E foi até dito assim numa matéria do Supersportes, escrita pela redação. Escrita assim. O prefeito de Belo Horizonte, ex-prefeito do Atlético, Alexandre Caril, não compareceu à eleição. E aí, galera, ele não compareceu. Porque ele não quis opinar. Só que aí passa-se o tempo. O que que acontece? Calil, antes disso, foi anunciado como procurador-geral do município. Ou seja, o Castelar trabalha junto ao Calil. Calil anuncia Castelar Guimarães Filipe como novo procurador. Reportagem do tempo. Reportagem do Bernardo Miranda. E as coisas vão caminhar. Como é que as coisas vão se encaixando. Olha como é que as coisas vão tomando posse. Beleza? E aí, Calil anunciou. Aí, o homem veio e tomou posse. Né? Entrou lá e tudo mais. Aí, veio essa reportagem aqui, maravilhosamente bem escrita, gente, né? Sobre o Contúlio Kaiser. E eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Primeira mão, não, né? Todo mundo já deve ter lista, essa voltagem antiga. Mas eu tô explicando os bastidores. Onde sai isso aqui, ó? Vamos lá. Castelar Modesto Filho. Eu tô ao presidente do Conselho Liberativo do Atlético. Pode ser concorrente. Se acha sete câmaras para a presidência. Vou parar por aqui. Aí, fala assim, ó. Ele abre aspas. Tem um grupo de amigos que quer lançar meu nome na disputa presidencial. Mas eles estão distantes do pleito. Vejo com simpatia essa lembrança. A missão do presidente do Atlético é extremamente árdua. Mas grandificante. Né? Bá, bá, bá. Atualmente, o grupo, pá, 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 discutindo e tal. Aí, embaixo, ele fala isso aqui, ó. Aí, o Kaiser, que é um cara muito bem informado, fala assim. A chapa ainda não está confirmada. Castelar e Vila Marim ainda vão se reunir com o prefeito Calil e esperam o apoio do ex-presidente. A reportagem apurou que Calil não tinha intenção de participar da vida política do Atlético no fim do ano. No entanto, a proximidade com o Castelar e Vila Marim pode fazer o ex-presidente mudar de ideia. O candidato da situação é Sérgio Sete Câmara. Ele deve ter reeleição, mas sim a presidência de Lássaro Cante Cunha, que já informou que não vai continuar na vida política. Quem dizem que vai entrar como vice é ele, Rubens Menin, né? Se serão rivais na disputa, Sérgio Sete Câmara e Castelar, vão trabalhando em conjunto no Atlético. No último domingo, eles assinaram notas oficiais, formando a redução do salário. Gente, o que está acontecendo? Tem um vídeo, já falei do vídeo, vocês procuram aqui, né? Aí no card, que existe um racha dentro do Atlético. Existe uma briga entre o clã, vamos chamar-se dos clãs grandes, entre o clã Sérgio Sete Câmara e o clã Calil. Esses clãs estão assim, ó, nesse momento. Vai dar pra cá, Calil, que eu tô muito torto. Esses clãs estão batendo. E isso tá alterando a vida do Atlético. Quer dizer que vão virar inimigos eternos? Evidente que não, porque o Atlético nunca vira inimigos eternos. Eles sempre se reconciliam. O grande lance disso é que isso pode atrapalhar em muitas coisas. O conselho pode começar a dificultar certas coisas. Viu, gente? O homem, o Kaiser, não é um homem de brincadeira, esse jornalista. É um jornalista de grande nome. E se ele falou, e eu já sei que é verdade, mas ele tem mais moral do que eu, então muita gente acredita mais na imprensa ainda normal do que na imprensa alternativa, que é um eu. A imprensa alternativa também trabalha muito legal. Eu, Beto Guerra, Thiago de Araújo, Ricardo, Henrique Vilar, o Mauro, o Luciano, o Gustavo, enfim, toda a turma aí, o pessoal do Arquibancar, todo mundo trabalha muito sério. E, galera, o que está acontecendo é que esse cara quer ser presidente. Você sabe quem que é o presidente da federação? É o filho dele. Sabe quem que é o próximo presidente da CBF? É o Castelar Neto. Gente, o pau está quebrando, a folha está caindo dentro do gado. E o grande lance do Castelar agora é conseguir o apoio do Carinho, porque o Carinho tem muitos conselheiros firmes com ele. O Carinho é poderosíssimo dentro do conselho. E o Castelar sabe disso. E ele só vai conseguir, o Castelar, apesar de ser um nome conhecido, ter os amigos ali, ele só conseguiria ganhar uma eleição do Atlético, ou mesmo disputar para valer uma eleição dentro do Atlético, se ele tiver o apoio do Carinho. sem o apoio do Alexandre Carinho, vai para lugar nenhum. Agora, gente, quem escolheu, antes disso, em agosto, o nobre advogado, grande advogado, não é um cara qualquer, não. Um cara de grande capacidade, sem desrespeito nenhuma figura. Para procurador-geral do município de Belo Horizonte, o Alexandre Carinho pegou, colocou, parece até engembrado. Olha para você ver. Carinho vai lá e nomeia o Carinho. Carinho fala, não quero participar. Mas desde antes disso, Carinho já estava brigando. Estou falando isso há tempos aí. Desde a época que eu era do canal, eu acredito. Estão brigando. Aí o Carinho põe o cara para prefeito, para procurador. Aí o Carinho não faz oposição, fala que não quer participar da vida política do Atlético. Vai lá, o Castelar ganha, com chapa única, as coisas no Atlético parecem estar se acalmando. E, de repente, é isso que ele dá uma reportagem. Alguns amigos procuraram, mas está muito longe e tal. E o repórter, o Kaiser, vai lá e apura. O Kaiser está com razão. A verdade é essa. Já estão formando alianças. Se o Sete Câmaras não fizer um puta do Campeonato Mineiro ganhar, e o Campeonato Brasileiro para estar lá em cima, ele está ferrado. A disputa vai ser forte. Se o Castelar sair com o apoio do Calil, porque o Castelar não sairá em hipótese nenhuma, escutem o que eu estou falando, em hipótese nenhuma, para a presidência do Atlético sem o apoio do Calil. Sem o apoio, ele não sai em hipótese nenhuma. E, gente, o vice do Conselho Deliberativo é o Meninho. Agora, o Meninho, o futuro do Meninho é ser presidente do Atlético. A conversa que existe é que, se o Sete Câmaras ganhar, Meninho é o próximo. E tem que ser mesmo. Quem está arrumando esse Atlético é o Rubens Meninho, o pai. Então, o Meninho, filho, tem que ser mesmo. Está com o meu apoio 100%. Não preciso nem conhecer direito, como não conheço tão bem. Vou até procurar conhecer. Então é isso, meus amigos. Castelar foi em busca do apoio do Calil. Se tiver o apoio, preparem que as famílias imperiais entrarão em guerra. Beleza? Meus queridos amigos, grande abraço para você. Vou deixar vários vídeos aqui para vocês procurarem. Ao longo do card, foi pipocando. E são vídeos muito bons. Não deixem de procurar esses vídeos. Esses vídeos vão acrescentar muito aí nas coisas do Atlético. Beleza? Forte abraço. Beijo grande. Fiquem com Deus. E fui. Valeu!